Ó, de gudu, de gudu, de gudu Cinturas nas quebradas, hein, ó Aê, Janey Cinturas nas quebradas, é uma mais linda que a outra Se produz, vai pra balada, só pra chamar a atenção Se envolve com a rapaziada, e quando bebe fica louca Os cadelos tá roubando a cenote da condição Vem com nós, cês, uau E só na cara quebrada, o bico não entende nada Tô de RM200, e você pede pra dar decolada Foi de moto, passou, vira avião Cê pede pra sentar na senta, o monto na garopa Empina o rabão e se acha, a canceado momento Brau, 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 pa, deixa o homem no grau Ah, ah, você me olhou, fogou, pagou um pau Ah, 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 ah Brau, 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 pa, deixa o homem no grau Ah, ah, você me olhou, fogou, pagou um pau Ah, 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 ah O barulho da turbina, a potência do motor Que no automático tu me olhou Me olhou e me chamou de amor Não aguentou, se aproximou quem senta na garupa A montanha na nave do ano ficou com o tesão, pepe na bunda Brau, 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 pá, cê chamei no grau Você me olhou, ficou, pagou num pau Brau, 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 pá, cê chamei no grau Você me olhou, ficou, pagou num pau Pedido é um pedido Quem é? Ha 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 ha